Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. Hoje a temática vai ser sobre o meio ambiente e a coleta e destinação de resíduos sólidos, mais especificamente. Para tratar desse assunto, contamos com a presença do integrante do GT, do Grupo de Trabalho Simbiose, Homero Bolsinha. Homero, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar um pouco aqui para socializar o teu conhecimento e falar um pouco mais sobre esse tema, como tu relatava, tu estuda há bastante tempo. Então, obrigado. Homero, o GT Simbiose, fala um pouco mais desse grupo que tu trabalha, quantas pessoas compõem, qual o objetivo dele, enfim, fala um pouco mais de forma resumida. Sim, o Grupo de Trabalho Simbiose surgiu em 2019, a partir de uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores para tratar da coleta seletiva, já que há vários anos se discute isso e não se chega a uma solução a contento. Então, a gente reuniu, era a Secretaria de... a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia, era o deputado Valdeci Oliveira na época. Então, criamos um grupo de trabalho de coleta seletiva e começamos a discutir juntamente com universidades, a Unifra, o FSM, as associações de catadores, a OAB, depois outros integrantes foram se agregando. Em 2020, veio a pandemia, daí deu uma parada nas reuniões e a gente sempre tentando encontrar alguma solução. Daí, quando teve as eleições para prefeito no ano passado, a gente resolveu, então, lançar um manifesto, que era um manifesto em defesa do saneamento básico, da agricultura urbana e da saúde pública. E entregou para todos os candidatos. Depois fizemos uma entrevista eleitoral lá no Projeto Esperança com a Esperança, junto com o... que na época era o candidato Jorge Pozovão. Seria um debate e acabou sendo uma entrevista. E esse debate virou entrevista. O outro candidato não compareceu. E, a partir dali, a gente abriu um canal de diálogo com o prefeito, com o município. Então, assim, o nosso GT busca sempre um diálogo ativo, ou seja, ele busca conversar com as pessoas, ele quer conversar, quer que as pessoas discutam, esclareçam. Então, a gente sempre procura ser ativo nessa conversa, sempre com uma legislação de suporte, a legislação, questões técnicas, no sentido de buscar soluções para essa questão dos resíduos. E, além de ti, qual é a composição? Então, temos, assim, tem pessoal, tem professores da Franciscana, da UFSM, a OAB, a Comissão Ambiental, as associações, né, a ASMAR, a Arcele, a Cooperativa CRIR, tem pessoas da Agricultura Urbana e do Conceia, né, da Agricultura Urbana e Perurbana, do Condema. Conceia é o Conselho de Segurança Alimentar. Conceia é o Conselho de Segurança Alimentar. Depois eu falo, falei, o Condema participa também. Temos um representante que é ligado ao Comitê das Bacias Hidrográficas. Tem vereadores e vereadoras. Tem pessoas da Prefeitura. Então, é um grupo amplo, né, atualmente deve ter 32 pessoas, né, que participam do grupo. E esse grupo, então, está sempre estimulando a conversa e a ação, né, a ação junto ao poder público, no sentido de ter políticas públicas, né, a nossa ideia não é trabalhar ações pontuais, até a gente pode ter algumas ações pontuais, mas a ideia é que hajam, né, que as políticas públicas se realizem mesmo, né, conforme a lei. E como é que essa questão, assim, você tem participado das reuniões, né, a Câmara de Vereadores construiu uma comissão especial que está tratando desse tema, da fiscalização, né, da licitação do contrato, né, para que a Prefeitura terceiriza esse serviço atualmente, né. Então, foi criada uma comissão para fiscalizar essa licitação para um novo contrato de serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos. E você, né, entre outras pessoas, catadores, tem participado ativamente dessas reuniões que sempre acontecem nas sextas-feiras, né, pela manhã. Essa comissão é composta pelos vereadores Ricardo Blatz, o vereador Givago, né, Givago Ribeiro, que é o presidente e o vereador professor da Anclar. Como é que tem avaliado essas reuniões, tem avançado? A gente depois, no decorrer da entrevista, pretende trabalhar um pouco mais dessas reuniões, né. Mas como é a tua avaliação? Só para falar como é que a gente chegou, né, porque a gente começou uma conversa com o prefeito a respeito de soluções, né, para a questão da gestão de resíduos. Isso foi em março, né. E na mesma época, a gente ficou sabendo que estava sendo analisado aqui na Câmara o plano plurianual, né, o PPA. Então, resolvemos, não, vamos nos dirigir para a Câmara, porque o PPA, ele é para 2022 até 2025. Então, é importantíssimo ter essa participação. Então, aqui na Câmara, a gente trouxe todas as informações, conversamos com os vereadores, falamos sobre a questão da importância de que na nova licitação das empresas, né, de recolhimento e tratamento de resíduos, fosse incluída a coleta seletiva, que até então a gente não tem, de fato, não tem coleta seletiva. E aí, então, a Câmara criou, né, a partir de toda essa, vamos dizer assim, desse estímulo, né, de discutir, a Câmara, então, criou, por iniciativa do vereador Bates, né, foi criada essa comissão. Essa comissão tem se reunido todas as sextas. Está um trabalho muito bom, porque ela realmente, como eu já falei, ela está mostrando as entranhas dessa questão da gestão de resíduos na cidade, né. Essa comissão foi criada para discutir, para acompanhar o termo de referência da licitação, né, porque antes de ter uma licitação para as empresas recolherem e tratarem o resíduo, tem que ter um termo de licitação, um documento técnico, que dá toda a orientação para depois se fazer a licitação e os contratos, né. Então, a gente descobriu que esse termo de referência ainda não existia, né, que foi nomeada uma comissão pelo prefeito em dezembro, mas ainda não tinham conseguido trabalhar no termo de referência, e até foi prorrogado novamente, né, os contratos acabaram agora no final de agosto e foi prorrogado por mais uns meses. Claro, então seria assim, essa ideia. Então, assim, o trabalho da comissão está sendo muito boa, a gente tem trazido pessoas de todas as áreas, né, que vocês devem estar acompanhando pela TV Câmara, né. Recentemente trouxe o procurador do Ministério do Trabalho, já ouviu as empresas que coletam e destinam lixo, ouviu os catadores, então está bem completo, e eu acho que esse trabalho é assim que tem que ser feito mesmo pelos vereadores. Você falou agora do termo de referência, né, que até então a Prefeitura não apresentou esse termo de referência, pelo menos para a comissão, para o Parlamento. Além disso, como tu avalia hoje o serviço prestado de coleta e destinação de resíduos sólidos executado através de uma empresa terceirizada, empresas, né, são três empresas, um contrato de aproximadamente 28 milhões. Como tu avalia, né, a eficácia desse trabalho que é desenvolvido hoje? É, o sistema, 28 milhões é a partir de 2022, né, depois cada ano vai aumentando um pouco mais. Atualmente deve beirar os 20 milhões, sendo que um milhão e meio é só para limpar terreno baldio. Esses terrenos baldios cheios de lixo, a Prefeitura é obrigada a limpar e acaba gastando um milhão e meio. Então, assim, na verdade não existe coleta seletiva do poder público. O que existe é esse sistema, onde as pessoas jogam as suas sacolinhas de lixo, entre aspas, lixo, mas é como as pessoas chamam, né, jogam as sacolinhas no contêiner ou na frente de casa, depois passam os caminhões e levam para a terra. Esse é o contrato que existe, é esse. Não existe contrato de coleta seletiva. Quem faz coleta seletiva são, coleta seletiva também, entre aspas, são os catadores individuais, né, famílias, aproximadamente mil famílias, que percorrem a cidade, dia e noite, os sete dias por semana, recolhendo material reciclável para vender e tentar sobreviver. Então, assim, na verdade não há coleta seletiva. Do poder público não há. E qual a posição do GT Simbiose, assim, qual a proposta, como vocês acham que deveria ser esse processo, né, de coleta e destinação de resíduos sólidos, né, a questão do orgânico que tu falava antes de nós iniciarmos a entrevista, né, que, entre aspas, né, é, digamos assim, é o vilão dessa história, né, qual é a proposta que o grupo tem? Isso. Então, assim, primeiro só voltando à questão, a prefeitura, ela está fazendo uma reforma administrativa, e esses contratos estão saindo da Secretaria do Meio Ambiente e indo para a Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos. Tu acha isso positivo? Eu acho positivo isso aí, a prefeitura integrar todos esses serviços, né, de saneamento numa estrutura só, é correto. Então, a gente sabe que está em transição e, por isso, também é um dos motivos de ter atrasado a licitação. Até o próprio secretário Wagner falou isso, olha, está chegando para mim, então a gente vai dar mais um tempo, mas vai fazer, o termo de referência vai fazer a licitação. A nossa ideia é o seguinte, a parte central do resíduo urbano é a parte orgânica. Por que ela é central? Por que ela é a mais importante? Porque ela é o problema de saúde pública. Ela é o problema de saúde pública. Por quê? Porque se em casa a gente separa o material, né, latinhas, plástico, papelão, esse material pode ficar estocado em casa alguns dias. Não tem problema, não vai estragar. O problema todo é o resíduo orgânico, porque ele contamina, ele suja. Então, aqueles caminhões que a gente sempre vê correndo por aí, do lixo, né, eles têm essa pressa toda, porque o resíduo orgânico está apodrecendo. Ele é perecível, ele apodrece, ele fede, ele produz chorume. Então, tem toda essa rapidez por causa do resíduo orgânico. E esse resíduo orgânico, ele acaba, então, contaminando o resíduo reciclável, ou seja, degradando o trabalho dos catadores, porque o catador tem que entrar dentro do contêiner cheio de resíduo orgânico, né, e ali ele também é uma condição degradante. Então, o que que acontece? Esse resíduo orgânico vai lá para o aterro sanitário e é enterrado lá, dentro das condições técnicas todas que a gente sabe, né. Só que na nossa visão é um desperdício. É duas coisas. Primeiro desperdício. É um desperdício do material orgânico que poderia, através da compostagem, que é um tratamento biológico, né, que sob determinadas condições, se transforma aquele resíduo orgânico em adubo. E esse adubo pode ser usado em hortas urbanas, hortas comunitárias, pode ser usado na agricultura, em fruticultura, florestamento, pode voltar para a terra. De onde saiu, né, os alimentos saíram da terra, você tem que voltar para a terra. Pode ser até comercializado por uma cooperativa futura. Pode ser comercializado. E isso aí vai produzir alimentos. Esse resíduo orgânico produz alimentos. A gente faz um cálculo mais ou menos assim, ó. A prefeitura, ela paga ao redor de 30 centavos o quilo, né, ou que é 300 reais a tonelada, para enterrar esse resíduo orgânico. Agora, se esse resíduo orgânico fosse para uma usina de compostagem, ele se transformaria em adubo, depois se transformaria em alimentos, e esse alimento seria vendido por um preço 16 vezes maior do que o que a prefeitura paga. Então, assim, a gente está desperdiçando resíduo orgânico, que poderia ser adubo, e está desperdiçando dinheiro público, porque a prefeitura está pagando por tonelada lá no aterro, está pagando por peso. Então, é uma questão de desperdício. As nossas propostas não são para aumentar a despesa pública muito antes, pelo contrário. As nossas ideias são para racionalizar isso aí, otimizar e ter uma solução completa para a questão do resíduo. A gestão do resíduo tem que ser completa. É indissociável o resíduo do catador. E eu vou explicar por quê. Até 2010, quando surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal, era muito comum ter os lixões ao céu aberto. Até hoje existem muitos municípios, mas era muito mais comum. E estavam lá os catadores mexendo no lixão, estava ligado aquilo ali. Aí o que acontece? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz o seguinte, em síntese, tem que acabar com os lixões, tem que ter uma destinação adequada, tem que ter uma destinação adequada, e essa é a primeira coisa. Aí, na época, cedeu um prazo até 2014, para os municípios resolver isso aí, que depois foi prorrogado. Então, essa é a primeira questão, acabar com os ateus. Segunda questão, o que vão fazer com os catadores? Se o ATSES não pode ir mais para o ateu, não pode ir mais para o lixão. Então, a lei diz, se os catadores se organizarem em associações e cooperativas, as prefeituras podem contratar essas associações e cooperativas sem licitação. Aquela famosa lei 8666, a lei das licitações, ela foi alterada. Foi alterada lá num artigo para permitir que somente essa categoria profissional, é a única categoria profissional que eu saiba, entendeu? Que foi, então, alterada a lei para permitir isso aí. E isso aí não é um privilégio para os catadores, isso aí é uma compensação, é uma reparação àquela situação degradante de catar no ateu. Mas o que acontece? Você resolveu a primeira coisa, a primeira coisa a maioria das prefeituras resolveu, vamos fazer aterros, outros destinos. Mas a segunda questão com os catadores não se resolveu. Então os catadores saem dos lixões e vêm para a cidade, para as ruas, para catar dentro do container. Ou nas ruas mesmo, entendeu? Então não ficou resolvido isso. Você transferiu um local para outro, digamos assim. Você transferiu um local para outro. Então, assim, essa solução não é completa. A solução completa é uma solução que envolve resíduo orgânico, material reciclável e os catadores. Tem que incluir os catadores nessa solução. Não adianta fazer a solução para tirar o lixo da casa das pessoas e ir escondendo no aterro ou afastar dos olhos, né? E não resolver a questão social com os catadores. Que não é só social, também é econômica. Porque os catadores, ao retirarem dos containers e da frente das casas aquele material reciclável, aquele material não vai pesar no aterro. Então vai economizar para a prefeitura. Se tu me permite, Matheus, tem os números, né? Eu queria, antes disso, para o telespectador que nós acompanha, depois nós voltamos nessa questão dos números, que eu acho que é muito importante. Para que o telespectador, muitas vezes, entenda, né? O catador hoje, tu falou que tem em torno de mil famílias mil famílias que, direto ou indiretamente, dependem desse trabalho feito. Ele cata na rua e ele repassa para um intermediário. Como é que funciona isso, né? Como é que é a questão econômica? O catador, ele é explorado nessa, digamos assim, nessa sequência, né? Que chega até a grande empresa. Como é que é esse processo de exploração do catador? É bem simples, na verdade. Ele cata o dia inteiro e, às vezes, tem madrugada. Às vezes, na noite, eu vejo o pessoal saindo para trabalhar uma, duas horas da manhã. Eles estão indo trabalhar porque é um horário que podem andar pelas ruas. Aí, mais tranquilidade. Então, eles trabalham sempre e eles entregam o material para o sucateiro, o atravessador intermediário mais próximo. Tem uns galpões, né? Tem galpões. Vendendo por um determinado preço. Depois, isso aí vai para um outro local onde é cada vez mais organizado. Porque vai organizando aquele material todo. As latinhas para um lado, garrafa pete para o outro. Papelão para outro. Tudo prensado, pesado, limpo. Tem que estar bonito. Para chegar na indústria de reciclagem em outros locais, em São Paulo, onde for, entendeu? Tem que chegar a matéria-prima porque aí já vira matéria-prima. Por isso que é reciclagem. Porque volta a ser matéria-prima. A latinha, o plástico, volta a ser matéria-prima. Então, para ele chegar lá em São Paulo, ele vai passando por todos eles e a cada momento ele vai agregando valor. Só que o menor valor fica para o catador. Então, assim... E o maior valor para a grande indústria. Claro, vai para a grande indústria. Vai chegar lá a 10 bilhões de dólares por ano, mais ou menos, que é a indústria de reciclagem no Brasil. Vai voltar para as indústrias de bebida, para a UBR, para outras, que é onde vai ter os seus bilionários também, que ganha os seus bilhões em cima do trabalho dos catadores. Essa garrafinha, essa lata, esse latão de cerveja, esse papelão, ele já passou por um catador e agora voltou para a casa das pessoas. A pessoa está lá e botou as cervejas para gelar, aquela latinha já passou por um catador, voltou, sabe? Essa é a reciclagem. E me diz uma coisa que me chama a atenção, e de repente deve chamar a atenção das pessoas. Às vezes a gente, né, eu particularmente ajudo com resíduos sólidos catadores, né, já há algum tempo. E a gente vê, às vezes, os catadores, não só aqui em Santa Maria e em outros municípios, dizendo, ó, agora eu não estou pegando papelão porque está muito barato, agora eu estou na latinha, agora eu estou no PET. Quem é que regulamenta esse valor do PET, da latinha, do papelão? Como é que você dá isso? Olha, não tem detalhes, mas isso é a questão de mercado mesmo, sabe? São as oscilações de mercado, depende da demanda, entendeu? Das armazenagens dentro das indústrias, aí eu não sei o que dizer detalhes, mas é uma questão de mercado. Mercadológico. É mercadológico, entendeu? Eu até diria assim, ó, que essa exploração é uma exploração que não tem como definir exatamente porque eles não são empregados dessas empresas, o catador, ele não tem o patrão. Então, ele trabalha para si mesmo. Eu acho que a questão toda está o seguinte, como ele faz um trabalho que beneficia o setor público, o município, inclusive, também está na lei, que as associações e cooperativas de catadores são considerados prestadores de serviço público. Também está na lei isso aí. Então, assim, como o município, ele não paga para o catador, ele não paga por isso que ele faz, que é a coleta e a destinação, vai ser criando um passivo, um passivo financeiro mesmo, entendeu? Porque a prefeitura vai ganhando dinheiro em cima. Então, um exemplo, né? Aqui em Santa Maria tem, a gente a estima em mil famílias. Com certeza, 500 delas recebem Bolsa Família e se autodenominam catadores. Então, isso é o que é das famílias. Se a gente pegar essas mil famílias, multiplicar por 50 quilos por dia, que é baixo, 50 quilos de material por dia, vezes aí uma média de 80 centavos o quilo. Não, vezes isso, vezes 80 não. 80 centavos mais ou menos ele vai vender. Vezes o valor que a prefeitura paga para as empresas. Vamos trabalhar com o conceito de isonomia. Mesmo serviço, mesma remuneração. Então, a prefeitura paga em redor de 30 centavos o quilo. Multiplica 30 centavos por 50 quilos por mil, vai dar quanto? Vai dar mais de 4 milhões de reais por ano. Que é o que? É o que a prefeitura não paga para o aterro. Porque se não tivesse nenhum catador, ia tudo lá. Então, esses 4 milhões iam ser pagos lá. Só que o município não paga. Eu não uso a palavra prefeitura, eu uso a palavra município, porque isso é uma questão de todos nós. Não é só do prefeito. Então, a cada ano que passa, são 4 milhões de reais de passivo. Aí multiplica por um ano, dois anos, dez anos, que é mais ou menos o tempo que está em 15 anos, que nós estamos devendo, o município está devendo isso aí. Ao mesmo tempo, o município está investindo 28 milhões por ano. Aí multiplica 28 milhões por 10, 10 anos, por exemplo, é 280 milhões de reais em 10 anos. Aí eu pergunto, com 280 milhões de reais em 10 anos, nós não temos condições de organizar um sistema completo que inclua os catadores? Então, assim, essa questão para nós é muito importante, porque ela é a alavanca que move todo o sistema. Ao resolvermos o problema do catador, nós vamos resolver o problema do resíduo orgânico, da compostagem, de um equilíbrio melhor da receita municipal. Tudo vai começar a melhorar, né? Romero, dando sequência aqui, eu tenho acompanhado várias reuniões pela diretoria de comunicação da Câmara, e a gente tem visto várias declarações, inclusive decatadores, falando um pouco da realidade deles. Muitos trabalham há décadas com isso, né? Enfim. E o procurador, né? O Alexandre Hagagnin, que teve na última reunião aqui da comissão, eu vou ler o trecho da reportagem que a minha colega fez, que diz mais ou menos assim, conforme os dados apresentados por mês, há uma estimativa de coleta de resíduos de 4.800 mil toneladas pelo sistema convencional, e mais 1.745 toneladas em containers. Quando esses números foram calculados com base na rotina laboral dos trabalhadores, a média diária de coleta por trabalhador no sistema convencional é de 3,4 toneladas. É uma carga pesada. Nós discutimos... Queria saber se você considera uma carga pesada, né? E tu, até antes de iniciar o programa, tu falou em off aqui que tu considera hoje o trabalho decatador um trabalho, digamos assim, escravo contemporâneo, digamos assim. Exatamente. Tu considera isso? Eu considero um trabalho escravo pelo seguinte, porque ele é feito e ele não é remunerado pelo município. Ou seja, existe... É possível provar que ele não é remunerado. Então, ele é escravo... E o fato dele vender para comercialização só dá para ele... O escravo trabalha para comer, não é isso? O escravo trabalha para ter a comida. E o catador também trabalha para comer. Alguns, claro, tem alguma conta para pagar, mas a tendência hoje em dia é só para sobrevivência. Então, é um escravo contemporâneo e ele é invisibilizado as pessoas passam pela rua, não enxergam, acham normal, não é normal. A pessoa catar no lixo, naquela condição degradante, não é normal, não pode ser aceitável, principalmente quando você sabe que empresas que fazem o mesmo serviço recebem milhões, não fecha o cálculo. Então, assim, aquele dia o procurador, ele fez uma excelente explanação, até quem puder ver novamente na TV Câmara, eles fizeram um estudo do trabalho dos coletores, esses coletores de caminhão, e ele falou uma coisa que deixou todo mundo muito surpreso, que é proibido que o coletor ande no estribo do caminhão. Aquilo que a gente vê normalmente, que é os trabalhadores das empresas agarrados no estribo, é ilegal, aquilo ali é proibido, e em Santa Maria, a gente vê isso acontecer. Então, assim, tem muitos problemas, e é um trabalho muito extenuante, de fato, entendeu? Então, ele tem que ser pago com justiça, tem que ser feito um pagamento justo para quem trabalha nessa função. Romero, se não me engano, na penúltima reunião, a última, na antepenúltima, a última foi com, teve a presença do procurador do Ministério Público do Trabalho, o Alexandre Rainin, na outra, vocês visitaram para a usina de compostagem, depois eu quero fazer uma pergunta nesse sentido, e na outra, que foi com você, a Simbiose, Catadores e outros representantes desse segmento, tu fez uma, cinco sugestões, eu acho que, se não me engano, tu entregou até um documento com essas cinco sugestões para a comissão. Eu queria trabalhar delas objetivamente, cada uma dessas cinco. A primeira é que tu defende que a prefeitura, e tu já falou agora isso há pouco na entrevista, que a prefeitura tem que acenar para os catadores esse termo de referência e que vai avançar nesse sentido. Como é que seria objetivamente esse aceno? É assim, como a lei permite que a prefeitura contrate sem licitação as associações cooperativas, o que a gente tem ouvido por parte das várias gestões até agora é assim, vocês catadores se organizem e quando vocês estiverem organizados a gente vai conversar novamente. Sempre foi isso aí, sempre se colocou na responsabilidade dos catadores se organizarem. O problema é que isso é impossível. Não tem de forma uma pessoa que passa o dia inteiro lutando para sobreviver vai se organizar. Bom, e outra questão, como o município não paga essa remuneração pelo serviço, todo o faturamento de uma cooperativa e associação é na comercialização. então o que fica fica o seguinte, se o catador trabalhar individualmente ele ganha pela comercialização, se ele trabalhar numa cooperativa ele também ganha, então qual é a diferença para que trabalhar numa associação cooperativa se não tem nada de diferente e trabalhando sozinho a pessoa trabalha sozinha e toca a vida dela. Então o que precisa? Precisa que a prefeitura te reconheça, diga assim, olha, se houver a organização de cooperativas que a gente vai apoiar isso aí, isso foi a emenda que foi aprovada para o PPA, né? Se a... vai haver uma organização, capacitação, reuniões, apoio técnico para que as associações e cooperativas que se surjam novas associações, certo? E tem que... a prefeitura tem que dizer claramente que se tiver organizadas associações cooperativas ela vai contratar conforme a lei. A prefeitura não precisa ter medo de dizer isso aí porque a lei dá o respaldo. Só que ela tem que dizer isso, dizer, olha, vai haver um plus, vai haver algo a mais porque aí vocês vão ganhar duas vezes as associações, vocês vão ganhar pela comercialização que já ganham mais pelo serviço. Então, essa diferença econômica no faturamento é o que faz, eu acredito, que faz com que as pessoas queiram se organizar em associações cooperativas. É por rendimento, é dinheiro, pessoal, não é outra coisa. Claro, a gente luta pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade, evidente, mas para que as pessoas se organizem em uma empresa, em uma associação, tem que ter o benefício econômico, o benefício econômico é esse pagamento que está atrasado antes. Então, essa seria a primeira questão, a prefeitura tem que dizer isso aí. Tu trabalhou da primeira e entrou na segunda também que eu ia abordar que é a questão da capacitação, tu defende que a prefeitura, como por exemplo a Ematera, até tu usou esse exemplo, da mesma maneira que os agricultores têm uma assistência técnica em Ematera, da mesma maneira que os vendedores ambulantes conseguiram um centro de comercialização, como é que chama? O camelódromo, entre aspas. E isso organizou e foi bom para a cidade, foi bom, melhorou muito. Então, a prefeitura, o município, também tem que oferecer condições. Oferecer condições de organização. Isso aí não é perder dinheiro, muito antes, pelo contrário, isso vai qualificar tudo. Nós vamos economizar dinheiro lá no final. Então, essa questão da capacitação, assistência técnica, advogados, engenheiros, tem que ter alvará, tem que ter uma série de documentos, atas, estatuto, tem que ter isso aí. Então, precisa ter esse suporte inicial do município, depois, quando a coisa estiver andando, daí a máquina gira sozinha, não precisa mais disso, entendeu? Mas tem que ter esse empurrão aí. Sem o empurrão, não... Uma outra questão que tu defendeu nesses cinco pontos, já estamos no terceiro tópico, é a questão da não exigência por parte da prefeitura da licitação para esses galpões de armazenagem. E seria, na verdade, a questão do licenciamento. Então, o que acontece? No estado do Rio de Janeiro e no estado de Alagoas, o Conselho Estadual do Meio Ambiente desses estados definiu que não precisa exigir licenciamento ambiental dos galpões de catadores porque lá a armazenagem é temporária. O pessoal junta ali, fica uma semana e já passa adiante. Então, o grau de exigência, isso é o entendimento desses dois estados. O grau de exigência tem que ser menor. Porque se a gente vai pedir para um galpão de reciclagem de catadores ter todo o licenciamento ambiental para um material que vai ficar ali uma semana, não tem sentido. Então, por isso, esses dois estados fizeram isso. A gente levou essa questão para a prefeitura e nos informaram. Então, não, isso aí tem a estadual, tem que ser o órgão estadual, no caso, o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, a gente agora está estudando isso aí. O pessoal da Comissão Ambiental da OAB está analisando essas duas resoluções de Alagoas e Rio de Janeiro. E a nossa ideia é que se for viável juridicamente, a gente procura, então, o Conselho Estadual do Meio Ambiente para fazer essa proposta para todo o Rio Grande do Sul. Isso aí facilita para todo mundo. A questão do termo de referência específico para a coleta seletiva seria um termo que você defende específico para a coleta seletiva. Na verdade, ele deveria estar nesse termo total, ele tem que ser completo. Mas como está demorando, agora está se falando de que não vai demorar tanto. A ideia é o seguinte, não precisa esperar também. Já que foi prorrogado para os contratos das empresas, já você pode começar a trabalhar na questão da coleta seletiva. Entendeu? Mas, sem dúvida alguma, a solução tem que ser completa, tem que ser para todos. Mas é que como a coleta seletiva nunca fez parte, de fato, entendeu? Não perde tempo em estudar como é que vai funcionar a coleta seletiva em Santa Maria. Não é perda de tempo. Entrando agora no quinto tópico, tu defende que seja criada uma usina de compostagem. Isso já, inclusive, nós conversamos, já está no contrato entre a Prefeitura e a Corsã, essa possibilidade. Essa possibilidade. dentro das atividades da comissão especial que trata desse tema aqui no Parlamento Municipal, você esteve presente, os vereadores da comissão, numa usina, numa visita à usina de compostagem da UFSM. Isso. É uma possibilidade concreta que você crie uma usina de compostagem aqui em Santa Maria? Sim, e digo mais, o contrato da Prefeitura com a Corsã fala, no cláusula 28 do contrato, fala que a Prefeitura e a Corsã vão estruturar, ou seja, vão criar uma edificação, uma estruturar, uma solução local para a questão do lodo, para o encaminhamento do lodo lá da estação de tratamento de esgosto. Que atualmente a Corsã gasta mais de um milhão de reais por ano mandando esse lodo lá para Montenegro, para Ecocitos, lá é transformado em adubo e volta para Santa Maria para ser vendido aqui. Então, a partir desse contrato da Corsã, a Prefeitura é obrigada junto com a Corsã a fazer um uso de compostagem e a nossa proposta é que, também a partir da legislação, você possa também trabalhar a fração orgânica, o resíduo orgânico do urbano mesmo, restos de comida, tudo isso aí que a população mistura no container, mistura no livro. A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução 481, diz que pode, na mesma planta de usina de compostagem, na mesma usina, pode trabalhar lodo de esgoto com o resíduo orgânico urbano, pode. Existe a instrução normativa 61 do Ministério da Agricultura que fala também para ter adubo orgânico, classe A, pode também juntar, desde, claro, com as devidas precauções sanitárias, é evidente, ninguém vai fazer um amontoado, ninguém vai voltar para o tempo do lixão a céu aberto, não é isso aí? Uma usina de compostagem, como é a usina lá do Politécnico, da UFSM, ela é padrão, ela é pequena, mas ela, em uma escala maior, ela pode resolver, entendeu? É um lugar fechado com cobertura, com máquinas que fazem a movimentação do resíduo, porque o resíduo tem que ter oxigenação para as bactérias trabalharem, é um tratamento biológico. Então, Santa Maria tem um contrato com a Corsan, tem legislação, tem recursos, porque está pagando para ir para o tempo esse resíduo orgânico que representa aproximadamente 50%, né? Então, assim, resíduo orgânico é 50%. Mas resíduo, isso, IBGE é 2010, né? No Brasil, mais ou menos 50% do resíduo orgânico. Resíduo reciclável, né? Lata, plástico, papelão, é mais uns 30%, 40%. E sobra uns 10%, que é rejeito. Aí sim vai para o aterro, sem problema nenhum. E isso é bom para o aterro, porque o nosso aterro, como está tudo indo para lá, ele está cada vez mais, vamos dizer, mais acumulado. Está saturando. Está saturando. Está saturando. Então, aquele aterro que era para durar 25 anos, ele não vai durar mais 25 anos. E ele vai para onde? E outra coisa, tem muitos municípios que trazem para cá, né? E pelo plano diretor, fica bem claro, o município, ele tem que produzir o seu resíduo e ele tem que ser capaz de incorporar aquele resíduo. E se tu traz resíduos de outra cidade, tu tem que compensar isso aí, né? Então, então, assim, essa proposta do usino de compostagem é bom para todo mundo, para as empresas, para o aterro, para os catadores, para os agricultores, né? Romero, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Somos limitados pelo tempo, poderíamos ficar tratando, pauta é o que não falta, né? Dentro do meio ambiente e dessa questão mais específica da coleta e destinação. Mas, antes de terminar, eu queria encerrar o programa com uma pergunta mais genérica, né? Um tanto até filosófica, mas que é importante, né? Para o mundo, digamos assim. Se nada for feito, né? Comparando com o sistema que nós temos hoje no Brasil, se nada for feito, né? Com a questão do melhoramento, né? Da coleta e da destinação do resíduo sólido, tanto orgânico, quanto reciclável. Quanto tempo mais o nosso meio ambiente tem? Olha, a questão do meio ambiental climática, né? Que é o que? A crise climática, ela está muito relacionada exatamente aos poluentes, né? Aos resíduos, né? Claro que os resíduos urbanos, eles têm responsabilidade, as pessoas, né? Que moram, eles têm responsabilidade, mas claro que a responsabilidade muito maior é da indústria, né? A questão do uso da água pela agricultura, entendeu? Então, assim, a tendência é a saturação mesmo, né? De exaurir cada vez mais, né? De destruição, porque todo esse resíduo, ele vai ou para a atmosfera, aumentando o aquecimento global, né? Ou ele vai ser enterrado, ou ele vai para os mares, vai para os oceanos, né? Que é o que a gente está vendo aí, todo dia, uma crise, né? Então, é muito importante essa mudança, né? Eu até queria aproveitar para dizer, não é fácil as pessoas separarem, separarem o resíduo em casa, é importante que separem, mas é mais importante que o poder público, ele dê alternativa, porque não adianta as pessoas separarem em casa e depois juntar tudo no contêiner na frente de casa, né? Então, assim, é importante esse trabalho individual de cada um de nós, mas tem que haver política pública, tem que haver estrutura pública para receber e tratar isso aí, né? E da forma, não está, não está. Isso, não, como está, ela não está resolvendo. Só queria aproveitar, Matheus, assim, para dizer uma coisa que eu não tinha falado, que é a questão da agricultura urbana, porque essa usina de compostagem é uma maior, mas pode ter várias usinas de compostagem na cidade. E a nossa ideia é que essas composteiras, esses espaços de compostagem... Verem adubo para essas... E estejam ligados às hortas comunitárias, porque como eu falei no início, a prefeitura, ela gastou um milhão e meio por ano para limpar daqui no baldio. Então, é melhor investir esse um milhão e meio em hortas comunitárias, né? Em cercamento, em água, por quê? Porque daí, aquilo ali vai produzir alimentos, o resíduo orgânico daquelas famílias que produzem na horta vai para ali, vai se transformar em adubo, vai economizar para a prefeitura, né? Então, essa é uma política que é do Conselho de Segurança Alimentar, aqui de Santa Maria, inclusive, foi aprovado uma emenda, o prefeito aceitou, né? Então, a gente acha que tem várias soluções integradas, entendeu? Com uma solução completa para a questão ambiental, né? E de resíduos na cidade. Romero, mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. E agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Siga acompanhando a nossa programação. Até mais! Música 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 Música